Música Bancada Fratilin e Departamento Nacional em decisão do Tribunal Recurso com a constitucionalidade de lei indulto Se a Bancada Fratilin, a Niseta Guterres Lopes, a questão relacionada com o recurso do Bancada Fratilin no Tribunal Recurso com a fiscalização abstrata com a lei indulto, a Niseta Guterres Lopes, o Departamento Nacional em decisão do Tribunal Recurso e considera a lei indulto no Presidente da República promulga o nome inconstitucional. O Tribunal declara inconstitucional, tudo tem que cumprir. Também a lei é uma lei é uma lei também, o órgão do Estado, o EMA, a lei é uma lei que não tem o trabalho. O swimame é uma lei, o에서 the Presidente da República toda, o cidadão babain e o planejar no curso. O sistema fiscaliza. A lei é tribunal, a decisão do Tribunal prevalece. Prevalo essa decisão por tudo. Tem uma fiscalização abstrata no tribunal. E a decisão resulta ali, mesmo que a posição de voto é contra. Mas não é direito de dizer nenhum. O tribunal colocou uma notificação no parlamento, ou não no parlamento, mas foram as respostas. A decisão é o tribunal, o tribunal não é a competência atual. Antes do parlamento nacional, ligou-se a plenária extraordinária, e agora em São José Lima de novembro, ligou-se a decisão de aprovação e a votação final global na Projeto Lei nº 5º 1º Procedimento Constituição Indulto na comutação da Pena. O voto a favor do Núrra Sinem contra o Núrra Sin Lima na abstenção grua. A lei não define quando há procedimento será e exercício poder prorogativo. O Presidente da República Anil, quando foi a concessão indulto na comutação da Pena na linha I, artigo Valor Sinema, Constituição República Democrática Timor-Leste, na I, bancada oposição fratilin questiona Decreto Lei nº 5º 1º, para a linha I, artigo Valor, que é o crime e corrupção, no crime contra o terrorismo, elimina o que foi competência tomada com o Presidente da República. A foi indulto com qualquer criminoso. Adriano Verdial, Zem dos Santos, Zemén. Doutor Adriano Verdial, Zem dos Santos, Does셨어요.